Olá crianças, eu sou a professora Eliane Medeiros. Eu estou aqui para estudar com vocês o componente curricular de língua portuguesa e todos os conteúdos que fazem parte desse componente, dessa disciplina. E nós daremos continuidade ao conteúdo iniciado na aula anterior, que foi sobre o gênero textual Fábulas. E aí eu contei uma versão adaptada por Jean LaFontaine da fábula A Cigarra e a Formiga. E na versão que eu contei, eu mostrei, recontei, eu mostrei um livro, um livro adaptado, um livro construído com EVA, para recontar essa história para vocês. Lembrando que esta fábula é a fábula mais conhecida, a fábula infantil mais conhecida por todos os alunos, não é verdade? Então, nós vamos dar continuidade ainda com esse gênero textual, com essa história. Mas agora, nós vamos fazer a leitura no cartaz, a leitura desta fábula, deste cartaz aqui. Só que agora, nós vamos fazer a leitura de uma outra versão, né? De um outro escritor. E aí vocês vão conhecer, e vocês vão poder até comparar essas versões, né? A atitude de todos os dois personagens, né? Então, vamos lá? Vamos lá, vamos fazer a leitura? A Cigarra e a Formiga. Vamos fazer a leitura novamente? A Cigarra e a Formiga. Vamos lá, eu vou ler o texto por completo, e depois a gente volta para conversar um pouquinho sobre ele, certo? Vamos lá. A Cigarra e a Formiga. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga, então, perguntou a ela, E o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão, eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu, Muito bem, pois agora, dance. Moral da história. Trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra, E não aturarmos a zombaria das formigas. Fábulas de Exopo, adaptado por Ruth Rocha. E aí, vocês viram que a primeira versão contada na aula anterior, E ou recontada por mim, né? Foi uma versão diferente dessa adaptação que eu fiz a leitura do cartaz, né? Existem duas adaptações diferentes, com duas morais também diferentes. Ou seja, dois ensinamentos. E isso serve para nós pensarmos, refletirmos um pouquinho, não é verdade? Mas vamos lá ao texto do cartaz. Vamos lá à versão, né? De Ruth Rocha, certo? Vamos lá? Para começarmos, Qual é o título, o nome desta fábula? Nós já sabemos que o nome dela é A Cigarra e a Formiga. Então, o nome desse texto, dessa fábula bastante conhecida por todos é A Cigarra e a Formiga. Dá para perceber que nesta fábula, nesta versão de Ruth Rocha, Nós temos dois personagens, não é isso? Assim como a versão de Jean LaFontaine, não é verdade? Então, a Cigarra passou todo o verão. Ela passou todo o verão fazendo o quê, gente? Vocês sabem? A gente já viu, nas duas versões, Que a Cigarra é a personagem que passou todo o verão fazendo o quê? Cantando. Se vocês olharem, ó. Cantando. E aí, como vocês sabem, existe outro personagem que é a Formiga. E ela passou o verão fazendo o quê? Será que foi cantando? Não, né? A Formiga passou o verão trabalhando. Então, foram duas aí atividades bastante diferentes. Mas, além disso, o que você fez durante o verão? O que a Cigarra fez durante todo o verão? Vocês sabem? Ela cantou. Não é verdade? Então, a Cigarra, ela cantou. Olha só a palavrinha. Cantando, né? Então, a Cigarra passou todo o verão cantando. E aí, a gente pode até trabalhar essa palavra, ó. Cantando. Começada com a letra C, né? Iniciada com a sílaba Cã. E aí, se a gente falar a palavrinha cantando, quantas vezes nós podemos abrir a boca para falar essa palavra cantando? Vamos lá? Vamos lá, olha. Cantando. Então, essa palavrinha, cantando, ela tem quantas sílabas, gente? Vocês sabem? Vamos falar devagarzinho aí, tá? Eu aqui e vocês aí de casa, vamos falar a palavra cantando. Vamos lá. Cã-tã-dó. Quantas vezes nós abrimos a boca? Três vezes, certo? Vamos à próxima pergunta. E o que a formiga fez durante todo o verão? Eu até já refiz essa pergunta e eu estou fazendo de novo. O que a formiga fez durante todo o verão? Durante o verão, ela... Vamos ver. Durante o verão, ela juntava seus grãos. Então, isso significa que a formiga, ela passou todo o verão trabalhando. É isso mesmo. E o que a cigarra foi fazer à casa da formiga? Vocês lembram? A cigarra... Bem aqui. A formiga, então... Ah! Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga. Ela veio à casa da formiga para quê? Ela veio à casa da formiga para pedir... Vou colocar aqui para vocês visualizarem melhor. Ela veio à casa da formiga pedir que lhe desse o que comer. O que será que a cigarra foi à casa da formiga para pedir que ela lhe desse o que comer? Porque ela não tinha grãos, ela não tinha juntado, ela não tinha juntado grãos, folhas, ela não tinha trabalhado. E aí, o que a formiga respondeu para ela? Ou que, na verdade, ela perguntou à cigarra? Vamos ver no texto? A formiga, então, perguntou a ela, não é? Vamos lá. Vamos fazer a leitura? E o que é que você fez durante todo o verão? Foi isso que ela perguntou à cigarra. Mas esse fragmento... A formiga, então, perguntou a ela. Está se referindo a quem? Esse ela, gente. Ó, ela, a quem a formiga está se referindo? É isso mesmo, gente. A cigarra, muito bem. Além disso, de quem é a fala do personagem? Muito bem. Pois agora, dance. Vamos lá. E o que é que você fez durante todo o verão? De quem é essa fala mesmo? Essa fala é da formiga. Durante o verão, eu cantei. Quem disse essa fala, né? De quem é essa fala? De quem é o personagem? Quem foi o personagem que fez esta fala aqui? Dono desta fala. Durante o verão, eu cantei. Será que é da formiga? Ou será que é da cigarra? Vocês lembram? É isso mesmo. Quem disse aí que essa fala é da cigarra? Está certinho. Prestou atenção na história direitinho. Então, vamos continuar? Nós temos a moral da história, não é? Certo? Olha só. E a moral da história, essa moral, a gente já percebeu que ela está bastante visível no texto, não é? Ela não está oculta, não é? Ela aparece no final moral da história. Nós já sabemos que moral da história é um ensinamento ao leitor. É uma forma de ajudar o leitor a refletir sobre algumas atitudes, não é verdade? Então, vamos fazer a leitura novamente da moral da história? Então, vamos lá. Trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. E além desse ensinamento, que nós devemos trabalhar para não sofrermos, não passarmos por esse suplício que a cigarra passou, esse sofrimento, nós também temos outro ensinamento ainda nessa moral. Qual é, gente? Vamos lá. Vamos fazer a leitura. E não aturarmos a zombaria das formigas, certo? Então, nós temos dois ensinamentos. Por quê? Porque as formigas, elas riram, né? Da cigarra por não ter comida, por não ter o que comer, por não ter onde morar e nem como se agasalhar daquele inverno, né, forte. E aí, lembrando, voltando à história, por que elas fizeram isso? Porque elas responderam a cigarra. Muito bem, pois agora dance. Olha só. Muito bem, pois agora dance. E aí, se vocês quiserem rever essa aula, rever essa história, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Eu fiquei muito feliz por estudar um pouquinho desse gênero textual bastante conhecido por todos vocês e, principalmente, de estudar essa fábula ainda mais conhecida por todos os alunos, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, crianças!